One Piece, boa de navegar, porém, crítica da série, P.H. Santos, o nosso cinéfilo favorito, vídeo patrocinado pelo Aligron Ryan, vamos ver, vamos ver, ele nunca assistiu One Piece, nunca leu nem nada, vamos ver a opinião de uma pessoa que nunca consumiu One Piece vendo a série de One Piece. Tem algo em One Piece que me chama muita atenção logo de cara, eu acho que é esse exagero estético que parece funcionar em pouquíssimos exemplos de adaptações de animes para o cinema ou, no caso aqui, para a TV. One Piece não tem vergonha do material base, não tem nenhuma vergonha, pelo contrário, e nem deveria ter porque One Piece é bom demais. O que faz é um louvor a tudo que foi até agora para continuar sendo muito bem num outro espaço, numa outra mídia, numa outra forma de contar a história. A recompensa por essa série está alta. Luffy sorri e com certeza também comemora, mas tem um porém, eu chego lá. P.H. gostou? Ah, se o P.H. gostou é porque é bom. Atingi... Pô, mané, o atroz é pica, né? Atingiu o tom... Um jovem pirata sonha em formar uma tripulação, navegar todos os mares e ir em uma busca arriscada pelo tesouro lendário One Piece. Essa é a adaptação live action da Netflix que dá vida ao mangá mais vendido da história do Japão e um dos animes mais famosos de todos os tempos. A série é adaptada por Steven Maeda e Matt Owens, com um elenco novato, mas muito bem escolhido, em estética e em essência. Tá aí, a adaptação faz um ótimo trabalho em capturar o que o anime e o man... É o mangá mais vendido mesmo? Cara, eu acho que sim. Eu acho que o One Piece é o mangá mais vendido. Se não for, é Dragon Ball, tá? Se não for, é Dragon Ball. Mas eu acho que o One Piece é sim. O mangá tem de especial. Essa sensação de grandeza, essa sensação de, de alguma maneira, sempre super heróica, de que o personagem principal é realmente incrível e sem limites, sobre vários pontos de vista, sobre vários aspectos. A fotografia, inclusive, faz com que pareça que os braços de Roof realmente estiquem. E isso nem sempre precisou, nesse caso aqui, de efeitos especiais. E sim de uma lente macro, de muita criatividade. Efeito prático, né? Pô, eu sou muito fã de efeito prático. E na série live action do Beast tem muito efeito prático. Fazendo com que esse Roof realmente pareça infinito. Fora também o ator, né? O Ynaki Godoy, que é a reencarnação do personagem. É impressionante. Tanto em aparência, né? A abordagem estética, como também com relação à sua energia e esse carisma do líder dos chapéus de palha. E ainda sobre fotografia, todo tempo o eixo tá torto, porque é como se a gente estivesse no mar. Mesmo quando os personagens estão em terra. Caralho, nunca notei isso. Eu não tinha notado essa porra. Caralho, gênio. Gênio! O da gênio, pula! O episódio faz a história avançar rapidamente. Ainda que pare um pouco ali pra contar o momento da vez, pra fazer esse momento prevalecer, todo final de subarca, essa eu vou levar pro TikTok, o subtrama, marca um grande salto pra que esse grupo de desajustados se veja como uma coisa só. Uma piece não aposta na narrativa cíclica, na terrível narrativa cíclica de várias séries da Netflix e de vários animes também, diga-se de passagem. Essa narrativa cíclica, cuja história simplesmente não avança e fica cozinhando a gente, fica cozinhando o espectador. One Piece tem a mesma pressa que o Rufy tem de se tornar o rei dos piratas. Assisti com a minha mãe. E eu e ela adoramos a série. Nos divertimos bastante assistindo, mas ainda não terminamos. Eu ainda estou em ela abaixo no anime. Ah, legal, cara. Bacana. A série é especificamente pra esse tipo de gente, né? Então, de fato, isso é algo positivo. Tem como também não se atrapalha nesse caminho. Forma o seu bando episódio a episódio e dá minutagem precisa pra cada personagem. Não dá, né, PH? Não dá. Quem entra com nada ou muito pouco de material base de One Piece, eu acho que sai pronto pra conseguir como... É, eu acho que quem entra sem nunca ter consumido One Piece deve ter achado muito legal o arco do Sop, do Sandy, etc. Eu acho que meu problema com esses arcos, de eu não ter gostado tanto, é porque eu já sou um cracu do One Piece, né? Do mangá, do anime. Então, pra mim, é muito amplo, sabe? Não, não... Começar a falar sobre cada arquétipo de cada um dos protagonistas, ou seja, aqueles personagens que estão ali no âmbito principal, inclusive também alguns antagonistas. Por mais que nesse ponto específico, eu acho que daria pra gastar um pouco mais de tempo. Os flashbacks têm um papel muito importante, sobretudo por serem diferentes dos que a gente vê em situações parecidas, né, adaptações parecidas, em vez de apenas preencher lacunas da história principal, mais uma vez, cozinha da gente. Aqui não. Aqui eles são fundamentais pra gente entender o momento de cada personagem no tempo presente da história principal. Por exemplo, o Zoro é um personagem mais calado, mais reservado, mais raivoso, mas depois de vermos o seu flashback, de onde vem esses sentimentos, fica impossível não querer encaixar as personalidades dos demais personagens... O papo reto. Depois que a gente vê o flashback do Zoro, fica impossível, tá, de ver aquele atorzão, o McEnany 1 não querer encaixar nele. Eu concordo. ...em suas vindouras histórias, né, ou melhor, na exploração das suas vindouras histórias. É muito interessante perceber como... Ah, beleza, então por que a Nami é assim, já quer um flashback dela, já quer entender isso, e vem na hora certa. Os flashbacks misturam o que eles queriam quando eram mais jovens com o que eles estão fazendo agora. Cria-se, portanto, um tipo de conflito interno que baseia todas as decisões daquele ser em específico, nesse caso aqui o Zoro, mas também no caso dos demais, o Rufo também é assim, o Sanji também é assim, a Nami também, e por aí vai. Só que o mais interessante é que esses conflitos de cada um não são esquecidos conforme a série vai avançando, e o roteiro faz o trabalho perfeitinho, muito assertivo, de juntar todos os conflitos em um grande conflito só pra partir dessa temporada, que só acontece nos finalmentes, a série seguir, aí eu digo, meu amigo, é o infinito. Cada episódio que se propõe a parar pra contar a história do personagem da vez, sem de fato parar com a história, acaba sendo um estudo de personagem e faz aquele... aquele em específico, o personagem da vez, se encaixar não só na série, mas no bando, se encaixar no conflito dos outros, e como eu disse ao final, fazer um grande amálgama desses conflitos e colocar todos de um propósito só. Entendemos, portanto, porque eles se completam, e sobretudo, porque é impossível vê-los separados mais ainda depois dos últimos episódios. O live-action acerta em outros pontos técnicos também, que muitas vezes sofrem com baixo orçamento, por exemplo, ele é filmado em espaços pequenos, locais fechados, isso pra economizar, mas diferente de outros exemplos que simplesmente não exploram o lugar e se tornam extremamente entediantes, mas aqui, isso acaba sendo até que uma vantagem. Conseguimos perceber muitos detalhes desses lugares e passar tanto tempo lá, tanto não é uma tarefa chata, quanto já dá um sentimento de falta tão logo que o episódio acaba e o bando resolve prosseguir. Além disso, a história não tenta ser super realista, como eu estava dizendo, o que ajuda a mantê-la interessante e envolvente do jeito que está escolhendo ser naquele momento, isto é, ela utiliza muito bem o momento que ela está inserida. O arco do circo... Ô louco, baixo orçamento? É, querendo ou não, não foi. Assim, foi uma das séries mais caras já feitas, sim, mas se tu compara com o nível cinematográfico, não é o maior orçamento do mundo, né? Tem essa pica. Todo resolvido em um episódio é um grande exemplo disso. muda a estética, muda a trilha sonora, muda a abordagem, muda tudo a favor daquele momento, daquele tempo em específico e a partir daí explora cada pedacinho. A cada cena, a gente descobre o modus operandi do vilão, do antagonista, enfim, mas também de situações geradas a partir dessa vilania, como, por exemplo, nesse caso do circo, a plateia, a cidade amordaçada, a ideia do vilão que quer a atenção acima de tudo e por aí vai. A mesma coisa aplicamos quando a gente conhece lá o cozinheiro, o Sanji, enfim, são vários exemplos desse localzinho que a série fica e diz, tá, daqui eu vou conseguir tirar o máximo possível e consegue, muitas vezes. Acho que só um arco em específico eu acho bastante repetitivo e não sai do lugar comum, que é da marinha, né? O avô... é, esse arco da marinha eu concordo. E apesar de engrandecer o Kobe, meio que parece, tipo, às vezes tá só enchendo o lingui, etc, o amigo, ora amigo, inimigo e tal, eu acho que esse arco merecia um pouco mais de conexão desde o começo da série, porque ele se desconecta e só volta ao final. Aqui nesse específico, eu acho que a série não consegue explorar muito bem todos os espaços. A música amplifica demais as emoções em tela. Naturalmente, música de pirata já é empolgante, mas aqui ela issa as nossas emoções e empurra a gente pra uma aventura que tá sempre avançando. Sempre pra frente. Quando as coisas vão ficando mais calmas, a trilha vem e nos joga, nos arremessa. É como se a música por muito tempo sussurrasse os medos e os anseios do Ruffy, da sua tripulação também, ficasse aqui no nosso ouvido falando e do nada, como quem sabe a hora de correr, de gritar, de nos puxar, ela faz. Sobe o tema, de novo, não se esconde do tema clássico, traz uma certa epopeia, um certo tom épico e é isso, meu amigo, não tem mais o que fazer. Abre essa vela e vamos embora. Muitas vezes, a caricatura que a série constrói e esse universo que ela desenha me remetia ao filme a Fantástica Fábrica de Chocolates e também como ela usa a trilha. Só que, ao final, a cor, a saturação, ao ar livre é o que mais me trouxe esse sentimento. A cor é usada de forma brilhante no sentido de brilho, de saturação, especialmente no último episódio quando ajuda a trazer vida e intensidade àquele cenário. Isso, junto com os monólogos de Ruffy, torna impossível não terminar pra cima, não se emocionar em momentos-chave da história. Cor, vivacidade, brilhantismo, tudo isso combina perfeitamente com a empolgação do nosso protagonista, com a essência, com o que de fato é o Ruffy. E tudo isso transborda pra estética, porque o Ruffy é esse cara. Ele é força motriz o tempo inteiro. Ele diz o que devemos pensar sobre a aventura da vez de um jeito mais óbvio possível. A gente precisa nos sentir vingativos? Ele pede. A gente precisa nos empolgar? Ele grita. A gente precisa se apegar ao time que está sendo formado? Ele dá o monólogo de que viver aquilo dali precisa também ser revisto por nós como a gente vivendo. Ele falta falar pra tela, ele falta quebrar a quarta parede. Ruffy, inclusive muito interessante isso também, é arquétipo e desconstrução do arquétipo ao mesmo tempo. É o herói cuja capa, nesse caso o mar, é também a sua kriptonita. Caralho! Ruffy é um personagem que cativa desde o começo, desde as primeiras cenas. Ele é cheio de energia, mas também tem um tipo de sabedoria simples que o torna irresistível. É esse equilíbrio que faz dele um personagem tão forte que... Não entendi. O mar é o que faz um pirata ser um pirata, mas pro Luffy é a fraqueza dele, porque ele tem uma kumanumi, então o mar rejeita ele. assim como todos os outros elementos sempre tá movendo essa história adiante. Sempre. Siruf movimenta, Nami traz profundidade. Os temas que mais conseguem ser bem explorados descendem diretamente dela. Não à toa é sua problemática que guia o ato final da temporada. Ela é o peso conflituoso para um jovem que não aceita que a verdade que ele viu é uma mentira. Não aceita que a sua teimosia quase tola, quase inocente, seja desperdiçada em decisões que não fazem sentido com as ações mais íntimas daquela nova amizade que ele tava fazendo. Tudo isso dito. Um porém. Ainda que o subarco proposto por Nami traga aprofundamento em temas cruciais para vermos finalmente esse time se unir em torno de um propósito, a série peca em ficar muitas vezes boiando na superfície de um mar de possibilidades para ter um ou mais assuntos sendo explorados sob diversos pontos de vista. A ideia dos antagonistas acabam sempre caindo no mesmo vórtex de discussões e soluções. Pilham, exploram e simplesmente querem o que o outro tem. Beleza, isso é ser pirata, mas em uma série que desconstrói o que é ser pirata, será que é esse o ponto? Será que não daria pra pegar a ideia do homem-peixe, por exemplo, e colocar um pensamento um pouco menos binário de bem e mal e etc? Eu não gosto da abordagem a esse personagem, ainda que seja fiel ao original. Eu acho que é fiel não, na verdade. Eu acho que se for comparar com o Arlong do início, é diferente. Porém, eu entendi o que ele quis dizer. Eu acho que colocar o vilão da vez no mesmo espaço do vilão anterior, acho que demonstra pouca inventividade. Isso é verdade. e também acaba localizando um personagem que visivamente representa uma minoria de um modo que essa minoria seja bélica pra além do que a origem dessa alegoria representa na vida real. Matt Owens, o criador da série, ter deixado isso passar eu acho decepcionante. É porque ele não viu no original, o Arlong. Eu não gosto desse esvaziamento ou pior, dessa simplificação entre lado A e lado B que, pelo menos até onde eu ouvi falar, One Piece conseguiu várias vezes ir muito além disso. Sim. É até estranho observar isso em uma série onde um dos grandes predicados dela, ou seja, um dos grandes elogios a serem feitos por ela, pra ela, melhor dizendo, é notavelmente abordar o problema do embranquecimento que tem seguido muitas outras adaptações de anime. Ela opta por um elenco diversificado, um elenco que transforma a produção em algo verdadeiramente global, mas ao mesmo tempo ela também não sabe muito o que fazer com isso. Pelo menos não por enquanto, tá? Não por enquanto. Essa escolha não apenas respeita o mosaico cultural do material de origem, que tanto é japonês, mas também se faz a partir de histórias de piratas que nunca fizeram tanto sucesso assim por lá, como também ela representa perfeitamente uma essência ali desse anime que explora um mundo. Então não tem como explorar um mundo sendo todo mundo igual. Papo reto. Grandão pro ensuramento, tá? One Piece vai, ó, perfeitamente nisso. Dos temas trabalhados, o que mais se aprofunda é o da amizade, inclusive. Sobretudo quando ele passa pela busca pelo propósito. O propósito de Roof passa por vários pontos. E como ele não pode seguir sozinho, coloca então a sua busca pela amizade em um patamar tão interessante que instiga todo mundo ali a entrar na jornada com ele. Nessa realidade que a gente vive, de interconexão cultural, de hiperculturalidade, talvez One Piece sirva como um modelo para como as futuras adaptações podem tanto respeitar a sua origem, quanto também mostrar que a amizade não vai apenas para os iguais. ela consegue assim falar com uma audiência global que vai além dos Estados Unidos, além de Japão, além de Europa, vai para tudo, se conecta facilmente com tudo. E de novo, mais uma vez falando, o Roof é fundamental nesse ponto de vista. One Piece define um novo padrão para adaptações de animes. Já nos primeiros episódios consegue definir a sua magia única, ritmo, autenticidade, não tem vergonha, já falei disso, não tem vergonha do material original, seja o mangá, seja o anime, e sobretudo, não tem vergonha de ser esse exagero quase incansável de ser visto. É, para tu ver, né? Para alguns, esse exagero é cringe, para outros, é um lado positivo do live action. Então, está aí duas opiniões diferentes. One Piece, eu acho que se constrói com muito vigor, com muita vontade de ser. A galhofa que finge inocência, mas que nas entrelinhas, diz até quando não quer dizer muito. Ao final disso tudo aqui, fica aquele sentimento de simplesmente querer permanecer nesse universo. Se isso não é um acerto, eu não sei o que pode ser mais. E é isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like na descrição, tem link para o meu livro, tá? Segundo livro, pré-venda e também tem link para o primeiro livro. Pode! PHSantos.com, dá uma olhada lá e corre, porque está preço promocional. A gente se vê numa próxima oportunidade, um forte abraço em vocês e tchau! Tchau! Bom vídeo, hein? Gostei, gostei. Gostei de ver a visão do PH da pessoa que nunca consumiu o One Piece analisando a série. Adorei! Adorei! E adorei!